Atenção, olha aí certo, já todo mundo levanta a mão, certo? Um, dois, um, dois, três e... Assim que é bom! E todo mundo tá feliz, e todo mundo quer dançar E todo mundo pede, e todo mundo pede Quando para de cantar, e todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar E todo mundo pede, e todo mundo pede Quando para de cantar, a mão pra cima, bate no palco, grito Levanta a mão, passando energia Bate no palco, gritando, grito Levanta a mão, passando energia Chega na mão do coleguinha Chega na mão do coleguinha Na mão do coleguinha do lado Se você estiver paquerando, pode pegar na mão do paqueiro da paquera Não tem problema não, a gente deixa, né não, minha tia? A gente deixa, não é, se estiver paquerando? Atenção, a gente vai pegar na mão e vai vir pra esse lado Cuidado com as crianças, por favor Sem criança, porque criança pode se machucar Todo mundo pra esse lado aqui Segura na mão do coleguinha, vem, ó Pro lado, direto, 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 pro lado, direto Quando eu disser já, vai todo mundo pular de lá Ok? Um, dois, um, dois, três, e já! Atenção! Já! Já! E já! Só mais uma vez Chama! Segura, 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 segura Tá no horário, Anderson? Cinco minutos Tá dizendo que só tem cinco minutos, pessoal Eu passo embora? Assim não dá Reclame com ele, ó Ele não, né? Ele não, esse de azul aqui que é o dono da festa Esse aqui, ó Esse aqui que tá dizendo que é cinco minutos pra eu terminar Esse aqui, ó O de preto é meu produtor Ele não tá dizendo que o dono tá mandando Atenção! Vamos lá? Tá de pano